Então, na liberdade do Senhor que eu puder repartir com os irmãos aqui, vai ser vinculada a essa questão, principalmente irmãos, a vinda do Senhor e também devido a urgência do tempo que nós estamos vivendo. Eu tenho pensado muito nesses dias, com muita saudade, o irmão Christian Schen, o irmão Tiria Pante Espera, irmãos que tinham um encargo não só de ensino, mas eles tinham também o discernimento da palavra profética, a ponto de poder ensinar os irmãos, mas também, de tempos em tempos, trazer uma palavra que alinhasse a igreja com relação ao tempo profético de Deus. E eu estou, assim, agora repartindo algo no meu coração, no meu sentimento para os irmãos, eu sinto que no nosso tempo nós temos uma carência de irmãos que consigam ter essa graça do Senhor. Nós ouvimos falar bastante, eu sei que cada irmão tem isso importante, tem seu serviço em um ministério de edificação da igreja, nós ouvimos falar de vida com o Senhor, de consagração, mas eu tenho sentido desde o ano de 2017, quando o Senhor recolheu esses dois irmãos, uma carência de irmãos, que consigam, irmãos, devido ao tempo que nós estamos vivendo, trazer diante de Deus, pela missão do Senhor, uma clareza para onde Deus está caminhando nesse tempo agora. Isso é uma coisa que é muito fundamental. A fim de que, talvez, irmãos, se o Senhor voltar no nosso tempo, que eu creio que vai ser no nosso tempo, eu não creio que vai durar muito mais, Ele não nos encontra desapercebidos. Então, eu só queria externar isso para os irmãos, que enquanto eu estiver aqui, tanto por causa dos livros que eu tenho lido, que o Senhor tem dado, colocado nas minhas mãos, em comunhões que eu tinha tido com o irmão Deus, com os irmãos, o meu sentimento é, talvez, repartir algo para os irmãos, conforme o Senhor permitir, ligado a essa questão de como nós estamos em relação ao tempo da vida do Senhor, o que precisamos fazer. Não é na questão de fazer por nós mesmos, mas como o Senhor deseja nos encontrar, o que Ele deseja nos encontrar fazendo. Porque, não há dúvida, eu creio que no coração de nenhum irmão aqui, não resta nenhuma dúvida, de que não vai levar mais muito tempo. Nós já chegamos em um tempo, aonde as coisas que estão acontecendo, mostram claramente, que aquela palavra que o Senhor Jesus disse em Apocalipse, eis que vem sem demora. Uma tradução até incorreta, porque no texto grego não fala eis que vem sem demora. Essa semana passada, eu estive na casa do irmão Deus e ele falou assim, irmão, interessante, né? Eis que vem sem demora faz dois mil anos. Não está demorando? Tradução incorreta, porque você lê ali eis que vem sem demora, mas já faz dois mil anos, irmão. Ou o Senhor estava falando em modo simbólico, ou ele estava falando literal e a tradução está errada. E o que nós descobrimos é que a tradução está errada. Porque a tradução grega do versículo é Quando eu começar a jornada, chegarei sem demora. Então, não é que ele não vai demorar. Pelo contrário, até na parábola de Lucas, das minas, e na parábola dos talentos, nós vemos que, é dito na parábola dos talentos, depois de muito tempo, voltou o Senhor, essa é a oportunidade. Então, o Senhor já estava dizendo, claro que ele ia demorar. Mas como é que ele pode dizer em Apocalipse que eis que vem sem demora? Você lê a conta de história? Ele disse que ia demorar, depois falou que eis que vem sem demora? Mas é que a tradução do texto original fala, quando começar a jornada, chegarei sem demora. Agora, a questão é, irmão, qual o sinal que ele nos deu de que a jornada teria começado? De que nós temos chegado ao tempo da sua vinda e do seu iminente retorno, aparecimento. É essas questões ligadas ao tempo do fim que nós temos que focar na palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é como uma candeia que brilha num lugar tenebroso, fazendo com que a estrela da alma nasça no nosso corpo. E eu tenho cunhado uma frase esses tempos agora, compartilhada com alguns irmãos em lugares que eu tenho passado. Aonde não tiver o senso urgente da parousia, vai haver apostação. Se no nosso coração não tiver um grande desejo pela parousia do Senhor, inevitavelmente nós enteremos em apostação. A vinda do Senhor, o foco, o desejo pela sua vinda é que mantém o nosso coração em sobriedade, em santidade e em total vigilância e preparação. Sem isso, irmãos, é por isso que você vê a condição do cristianismo hoje. Tantas doutrinas, tanta confusão em relação a isso tirou do coração dos irmãos o amor, o vigiar, o senso de urgência e a igreja tem que se tornar terreno e mundano. Então, eu queria que a gente pudesse ler juntos uma passagem aqui. Antes de ler o versículo principal, eu queria só ler um de introdução em Efésios 6. Fez o capítulo 6. No versículo 17, quando Paulo está falando sobre a guerra espiritual, ele nos dá os detalhes da armadura de Deus e um dos itens que ele menciona é o capacete da salvação. Aquilo que pode nos manter sóbrios, pode nos manter longe dos dardos e inflamados do inimigo, da nossa mente, pode nos manter alinhados com a vontade de Deus, não distraídos e totalmente despertos e vigilantes. É para isso que na experiência serve o capacete. Aí ele diz, no capítulo 6, versículo 17, vamos ler. 17, né? 17 mesmo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 18, fala com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isto vigiando, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. No versículo 17, ele fala que nós devemos tomar o capacete da salvação. E aí, por exemplo, aqui ele menciona a espada do Espírito e ele explica que é a palavra de Deus. Mas toda a dimensão do capacete da salvação ele não explica, aparentemente, o que é. Concordam que aqui, por exemplo, você vê a calçal e os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Então você sabe que há algo ligado ao Evangelho, à propagação do Evangelho. Você sabe que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Mas o que é o capacete da salvação? De uma forma clara. Vejam, irmãos, nós estamos vivendo um dia de trevas, dia de um ataque maciço, de um Espírito, conforme Daniel 7,25, que vai desgastar a mente do Santos Rocha. Que vai fazer com que o topor, a frieza espiritual, se instale de forma sutil, tire de nós todo o alento, tire de nós toda a coragem, toda a força para poder testemunhar pelo Senhor. Esse tempo de guerra, de trevas tão intensa, onde nós recebemos esses dardos, principalmente por causa do tempo, do fim que nós chegamos, é necessário que nós tenhamos protegido. Principalmente com respeito à nossa mente. Com respeito à nossa sobriedade espiritual. E o que pode nos defender é o capacete da salvação. Eu queria perguntar para os irmãos, o que seria o capacete da salvação? O que os irmãos acham? A gente pode falar. O que os irmãos acham? Cada um, de acordo com o que vê, o que o Senhor mostrou? O que seria o capacete da salvação? Nós sabemos que é algo que protege a nossa mente. E como a nossa mente precisa ser protegida nesse tempo agora? Satanás sabe que todas as batalhas começam, elas se iniciam e se decidem nas portas do castelo interior da vontade. e essa porta é a mente. Antes de conquistar a nossa vontade, para qualquer coisa, ele tem que primeiro ter acesso à nossa mente. Nossa mente tem que ser guardada em sobriedade, em equilíbrio, em renovação espiritual. Afim de nós não dormirmos e sonhar. Mas o que seria o capacete da salvação que guarda a nossa mente? Na realidade, eu vou colocar para mim, que acho que já fazia a leitura de forma incorreta. Porque quando eu li, eu li aqui, Tomai também, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, eu achava que tanto o capacete como a espada aqui é a palavra de Deus. Então, assim, levando com que essa palavra realmente entrasse na mente, a nossa mente fosse realmente cativa, tivesse essa transformação pela palavra. Porque se a gente não for ganho por isso, se a gente não fazer com que essa palavra, ela limpe realmente a maneira como nós entendemos as coisas, você não consegue realmente caminhar. Então, para mim, a leitura já estava errada, porque é o que eu sempre achei. Na verdade, de acordo com o texto grego, não há como você tomar a espada sem tomar o capacete. Eles estão juntos. Mas a espada é a palavra. O capacete é uma outra coisa. Porque a definição, até pelo texto original, é que Paulo está dizendo que a palavra é a espada do Espírito. E não é só a palavra logos. Porque o termo grego aqui é rema. Significa aquela palavra instantânea, que o Espírito Santo unge de acordo com o depósito que você tem dentro de você. Por isso que é importante também nós vermos a Bíblia. não tem verdade armazenada no nosso coração, não vai ter remo para o Espírito Santo aplicar. E nós podemos desbaratar o mundo, como Jesus fez no desejo. Mas, irmãos, a questão é que a espada do Espírito é a palavra. O capacete da salvação é algo diferente. Eles são tomados juntos. porque há uma relação entre eles, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sabe que durante muito tempo eu também não vou dizer que eu tenho a resposta final aqui. Estou repartindo de uma porção, tá? Se algum irmão me vê diferente também e quiser falar, eu vou falar como um monginho. No corpo eu sei que a gente aprende. Mas, que maravilhoso que a Bíblia explica a Bíblia. E nós temos que conferir Escritura para Escritura. Então, aqui Paulo, o fato do capacete da salvação, mas ele não diz o que é. Agora vamos fazer uma outra leitura em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos ver ele usar um termo parecido, mas aí ele vai explicar o que é o capacete. Quando a gente compara as duas passagens, você vê qual era a ideia dele de capacete da salvação. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Versículos 7 e 8. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Olha o 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. A sobriedade é uma virtude que se manifesta na mente, na qualidade dos seus pensamentos. Sejamos sóbrios, tenhamos mente equilibrada. Como? Revestindo-nos da couraça da fé e do amor. E o que mais? E tomando como capacete o que? A esperança da salvação. Em que tempo está a salvação aqui? Passado ou futuro? Do corpo. Os irmãos sabem que a salvação tem três tempos. Salvação do espírito, salvação da alma e a salvação do corpo. A salvação do corpo que diz respeito à retenção do nosso corpo, à glorificação do nosso corpo, está ligada ao quê? À vinda do Senhor Jesus. Então, quando a salvação é ligada ao termo esperança, isso está falando, irmãos, de nós desejarmos a vinda do Senhor. De acordo com Paulo, então, o que é o capacete da salvação? É nós nos enchermos de expectativa pela vinda gloriosa do Senhor Jesus. É a única coisa, irmãos, que guarda a nossa mente de ser desviada para o curso desse mundo. Se nós não temos esperança na segunda vinda literal gloriosa do Senhor Jesus com todos os seus, então, quer ter uma corrente teológica, quer por uma corrente filosófica, quer por uma corrente política, o nosso coração vai ser desprotegido e a nossa mente vai perder a sobriedade cristã. Porque nós vamos passar a alimentar esperança no terreno dessa vida. E vamos até encontrar bases bíblicas para isso. Por exemplo, como você vê, a gente sabe que nós estamos passando por um cenário político de transtorno e confusão. Talvez mais do que antes no nosso país. Nunca ficou tão claro. a confusão que se instalou no cenário político. Há irmãos, eu não vou dizer que você não possa fazer isso, como cristãos a gente tem que apoiar tudo que é justo e orar pelos governantes e até a Bíblia fala. Mas há irmãos achando hoje, que se você se envolver com luta de conservadorismo político, que você está fazendo na vontade de Deus. Que isso reflete o que o Senhor deseja para o seu hoje. Há outros que confundem movimentos filosóficos que apoiam a política com o cristianismo e cada vez criam mais raízes de esperança nessa terra. Há até mesmo correntes teológicas que negam o bendito aparecimento do Senhor Jesus e a esperança que a igreja tem que ter de ser tomada e arrebocada para ir montada. E justificam isso. Justificam com alguns versículos que parece que vai entender, por exemplo, a corrente amilenista, que na verdade a igreja vai transformar a terra no reino para que então Jesus possa votar. Então vamos nos envolver na política, vamos nos envolver no secularismo, vamos nos envolver em todas as coisas que o mundo demanda. Porque afinal de contas, reinterpretando a parábola, nós somos aquela mulher que vai elever a massa. Os irmãos estão vendo? Pela falta de expectativa de abandonar esse mundo e encontrar o Senhor, a mente perde a sobriedade. Porque eu vou falar uma coisa bem clara, irmãos, que eu acho que todos nós vamos acordar. Se nós soubesse que o Senhor Jesus vai voltar essa noite, o que mais teria valor para você? O que mais teria valor para mim? Se nós soubéssemos que é essa noite que o arrebatamento vai acontecer, nós daríamos atenção às coisas pela qual o mundo briga e fora? Haveria um choque de realidade que colocaria nossos pensamentos todos no lugar? e talvez nós passássemos a pensar com urgência e total clareza e equilíbrio de qual é o nosso verdadeiro chamado. Por que isso não acontece? Muitas vezes porque o capacete da salvação não é tomado. É certo que se a palavra preencher o nosso coração, ela vai nos libertar dos amores desse mundo e vai nos apontar para essa vinda. e por isso não tem como tomar o capacete se você está tomando a palavra. E se está tomando a palavra, ela vai fazer você colocar o capacete. Quanto mais cheio uma pessoa é de Deus e da palavra de Deus, não tem espaço para o mundo dentro dela. Mas, irmãos, o foco aqui que eu queria dizer é isso. Paulo está dizendo que muitas vezes debaixo dos ataques de Satanás, dos ardiz, irmãos, eu sei que, eu vou falar aqui da minha experiência e eu sei que vocês podem concordar comigo. Os ataques que nós temos sofrido como cristão, quer seja na ideologia do mundo, quer seja na opressão espiritual, na frieza que invade até mesmo as famílias dos irmãos, as casas dos irmãos, os relacionamentos que deveriam ser ideais, equilibrados, fortes para testemunhar. A gente sabe que tem tido opressão espiritual, tem tido ataque espiritual, quer seja por ideologia, quer seja por política, quer seja pela perseguição, perseguição que se instala em nome de outros interesses, mas que na verdade é uma perseguição contra a fé cristã. A gente sabe que não é fácil, mas Paulo está dizendo que por pior que sejam os árvores, por pior que sejam os ataques, quando um soldado está no campo de batalha, quando ele está no vale, a tendência a tendência é abaixar a cabeça, a tendência é desmorecer, a tendência é falar eu não aguento, mas se ele pudesse olhar para cima e tirar os olhos daquele cenário imediato e ver a sua salvação logo assim talvez eu tivesse eu. Paulo está dizendo que a única coisa que pode manter-nos de pé é uma crescente expectativa da vinda do Senhor Jesus. é o que pode manter a nossa mente saudável. Porque se nós sabermos que está pronto, está quase para acabar, então nós vamos ter aquele gás, nós vamos ter aquele aquela inspiração que fala agora eu não posso parar, falta tanto, falta tanto, eu já corri até aqui, não é possível que agora eu vou parar, não é possível que agora eu vou parar, falta tão pouco para que nós possamos encontrar, falta tão pouco para ele poder se revelar, então essa expectativa nos mantém de pé, é o capacete da esperança da salvação, mas se esse sentimento não for produzido em nós, ainda que nós leiamos a Bíblia, ainda que nós até possamos reunir, ainda que nós até possamos cantar, o Senhor sabe que já não há mais aquela exultação. estava tendo uma comunhão com o André e com o Diego, e a gente estava falando, poxa irmão, tendo tanta dificuldade, o que a gente vai falar para poder até encorajar os irmãos, é tanta luta, irmãos, eu estou falando aqui, não estou falando com uma palavra de exultação para vocês, não, eu estou me incluindo junto, é luta, irmão, não é fácil não, o que nós vamos fazer? como que nós vamos nos manter? É tanta dificuldade, é dificuldade pessoal, é dificuldade coletiva, é dificuldade na sociedade, sobre nós, é luta por todos os lados, e o principal campo atacado é a nossa mente, como que nós vamos nos manter? somente se nós tivermos focados na segunda vinda do Senhor Jesus, isso é uma esperança que serve de capacete, essa esperança motivou os mártires, a sofrer e a ver o céu, essa esperança motivou o nosso irmão Matipo Aní, e desde cedo foi tocado para essa realidade, o senso da vinda do Senhor, até mesmo por causa da ajuda da irmã Margarita de Barber, era muito intenso, certo dia, ele, revisando alguns dos poemas dela, não sei se os irmãos conhecem essa história, ele viu um dos poemas que ela falava assim, os dias poderão ficar mais escuros, e as noites mais a corbindade mas de uma coisa eu sei, a comunhão entre eu e o meu Senhor será a mais intensa, a mais íntima e a mais doce, aí ela coloca na escrava aqui embaixo, este é o nosso amado Senhor, nossa esperança, nosso gozo, nosso abrigo, talvez oculto, relado em nuvem, esperando para dar-se conosco ao virar a curva, aí o irmão mim, quando chegou nessa parte ele parou, como assim virar a curva? Não, a primeira parte eu entendi, mas isso aqui virar a curva, curva do que? E ele falou, um dia eu vou perguntar para o irmão, o que é essa curva? E quando ele saiu com ela, uma vez, eles estavam andando, ele era mais velho, ele mais joga, ela pegou na mão dele, e a hora que eles estavam chegando perto da esquina, ela perguntou para ele, uma expectativa no olhar, irmãozinho, não é maravilhoso que ao virarmos a curva, podemos dar de cara com ele? Aí ele entendeu. E até mesmo o nome dele, Nitochenk, ele se colocou esse nome porque Toshank é aquele que toca o bombo para despertar os que dormem, o atalaya que dá o grito de aviso. Então, esse senso o manteve, e o manteve tanto, irmãos, eu não sei se vocês conhecem aqui a história de alguns dos últimos dias dele na prisão, está no livro chamado O Atmanino Servo de Deus, uma biografia, uma das três biografias que foi escrita. No prefácio, a história diz mais ou menos assim, na década de 60, enquanto multidões varriam a rua dos Estados Unidos com o movimento só Jesus, e também os bicos faziam seu sucesso. No extremo oriente, o subúrgio de uma prisão enxergaram. Estava caindo numa sala que restava de ratos, a figura cadavérica do pastor e pregador do Atmanino, medindo 1,80m e pesando menos de 40kg. a surda da última noite havia sido pior. Caído no chão, o prisioneiro já havia feito as pazes com seu sofrimento e, se levantando com dificuldade, num acesso de tosse, chocou o braço esquelético contra a parede e, trincando de dor, sorriu. Ele recordou a frase de Hebreus, podia ter sido pior, porque eu ainda nem resistia a dança. E ainda há a canção, sim, a canção que eu nunca me deram. com voz fraca, porém firme, no pavilhão das celas à noite, o guarda, enquanto recostado em sua mesa, com os olhos remilentos, escutava essa voz firme, porém fraca, e o pastor que cantava apenas mais umas minhas à noite. E então verás que a dor de Deus perde a você. Irmãos, paga um pouquinho, pense em uma pessoa de 1,80m pesando menos de 4 metros que havia sido espancado na última noite, mas sorrindo canta a canção, porque a canção não pode morrer. E a canção que o sustém é apenas mais umas minhas e então em breve verás que a dor de Deus esteja passou. Não há sofrimento, nem morte ou pecado. Acalte esse caminho de Jesus. E aí o guarda se aproxima e fala pastor 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 o senhor ainda está vivo? Ele fala ó senhor é claro é que a sua canção me assusta e achei que o senhor tivesse morrido eu nunca cantei antes diga-me por que ela se trouxe? É porque eu não quero que o senhor morra afinal o senhor é o melhor homem o senhor é o melhor homem que eu já conheci em todo o mundo ah senhor então é porque você não conheceu Jesus Cristo quando você conhecer o senhor você verá que eu sou o pior homem que eu conheci ah não fale essas coisas isso me assusta mais do que a sua morte não se preocupe com a minha morte sou temboso demais para morrer o mestre não me levará para casa enquanto você não estiver dentro comigo agora realmente está ficando assustador e aí o o irmão me fala para ele mas por que tanto medo ele fala porque a minha esposa tem ouvido as histórias que eu tenho contado a seu respeito para ela e ela me implora dizendo não vá crer nesse Cristo porque senão você vai parar daquele lado da grave e eu vou terminar sozinho encostando seu rosto cadavérico na grave o pastor responde não é assim o Cristo ela sempre esteve sozinha eu guardo então desperto responde pastor suas palavras são como um martelo na minha cabeça não há como existir diga-me o que devo fazer para crer no seu Cristo o domínio chama mais para perto e continua a canção adaptando ao guarda pode ouvir e sussurrar dos lindos se uniu a sua jornada acabou de começar sabe o que aconteceu o guarda foi preso junto e ele morreu irmãos e quando encontraram o travesseiro dele embaixo de um bilhetinho escrito com letra tremula dizia o seguinte Jesus Cristo é o Filho de Deus que se fez homem morreu pela redenção dos pecadores e ressuscitou o terceiro dia essa é a maior verdade do meu Deus morro por causa da minha fé o Filho de Deus o ótimo homem escravo de Jesus Cristo mas a canção que ele cantava e que fez ele suportar 20 anos de prisão não era essa canção que dizia apenas mais umas mudas o senso da vinda do Senhor tem sido que tem mantido os mártires tem sido que tem mantido os cristãos tem mantido o estudo de Deus em fidelidade ao nome de todo o tempo de trevas de confusão e tem dado o equilíbrio que nós precisamos ter se nós não sabemos como servir o que fazer mas uma coisa irmãos eu tenho falado sobre os irmãos que isso tem incomodado o meu coração é o que eu tenho orado ao Senhor e o Senhor não me deixa dormir o som dos que dormem me faz vigilante me faz querer te encontrar me faz querer estar preparado se eu não puder ter muita coisa assim eu não sei muitas vezes também como servir o Senhor de forma adequada mas eu sei de uma coisa como o irmão Barber falava entre saber a vontade de Deus na questão de saber a vontade de Deus 90% é querer fazer a vontade de Deus 10% é conhecer como Ele e se nós queremos encontrar o Senhor e queremos ser achados por Ele de forma adequada irmãos Ele vai preparar todo o caminho para isso Ele vai nos ajudar mas esse senso esse sentimento tem que ser produzido dentro de nós nós sabemos que o Espírito Santo habita em cada um de forma individual mas como testemunho como casa de Deus de forma coletiva será que se o Senhor voltar Ele pode dizer que nós somos Sua casa vamos olhar a Hebreus capítulo 3 nessa questão como o Senhor valoriza isso esse senso de iminência da sua volta que estamos preparados para Ele é o fundamento de tudo porque sem isso nós já estamos confusos nós já estamos mornos e nem estamos sabendo se qualquer outra coisa quando os irmãos se reúnem quando a gente está junto ocupa nossos interesses as nossas conversas não giram em torno disso algo está errado com o nosso coração você imagina como é que eram os apóstolos os irmãos da igreja permitida se encontrando quando eles tomavam o pão e falavam vamos nos lembrar dele qual que era o senso mais profundo que tinha quando eles tomavam o pão de acordo de acordo com o próprio apóstolo Paulo e partindo todas as vezes que fizerdes anunciais a morte do Senhor até aqui irmãos se isso não for produzido nós já constatamos nós já estamos confusos nós já caímos numa daquelas cinco advertências de hebreus então nem sabemos se o Senhor se o Senhor todavia preservar ou restaurar isso no nosso coração caso a gente tenha perdido então nós teremos um fundamento nós teremos como andar porque nós vamos estar interessados no Senhor e na sua vontade o resto irmãos ele vai cuidar para que nós possamos praticar a sua palavra mas isso tem que ser gerado dentro de nós do contrário nossa mente nosso coração estarão contidos e nós teremos nos afastados da simplicidade e pureza do que nós então o ponto aqui em Hebreus 3 também Hebreus capítulo 3 versículo vamos ler do versículo 3 em diante até o 6 meus irmãos o livro de Hebreus não é um livro escrito para novos convertidos e nem muito menos os irmãos sabem para quem não é salvo o livro de Hebreus é escrito para irmãos veteranos irmãos que já estavam na caminhada cristã mas que estavam no progresso de desvio da vocação celestial primeiro negligenciando a palavra que ouviram depois com a incredulidade depois com a apostasia depois com o pecado deliberado e por fim com a vida profunda são cinco problemas de degradação que acontecem em escala degenerativa também as glórias são muito grandes mas é interessante que quando o autor de Hebreus acaba de falar da primeira exortação baseada no primeiro grande ensino dessa carta a primeira exortação vai do capítulo 2 versículo 1 ao 4 e aí ela é com respeito a negligência com respeito aquilo que temos ouvido o que é negligência é não dar o devido valor se trata como sendo uma coisa que não tem tanta importância e aí antes antes de iniciar propriamente o segundo ensino com relação a incredulidade ele vai dizer que é como se o Espírito Santo colocasse o dedo em um ponto dizendo que a negligência é o que vai gerar o que nós vamos ler aqui quando a gente ler no versículo 3 até o 6 vai gerar uma condição que pode nos fazer perder a posição de sermos aceitos como uma casa que dá satisfação ao filho de Deus então ele diz assim Jesus todavia tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu pois toda casa é estabelecida por alguém mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus e Moisés é fiel em toda a casa de Deus como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas Cristo porém como filho em sua casa a qual casa somos nós o que se guardarmos o que firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança o que que é exultação exultar exultar eu tenho um irmão chinês falou que essa palavra em chinesa ela significa levantar as cinco extremidades do céu é quando você pula erguendo braço e perna quando você recebe uma notícia que você não aguenta então as suas pernas e seus braços vão para cima isso é exultar o autor de Hebreus está falando que no nosso coração se nós queremos ser mantidos como casa de Deus nós precisamos toda vez se mencionar nossa esperança ter esse tipo de sentimento quando se falar que o Senhor está vindo quando se estudar algo da profecia quando se falar da proximidade da vinda dele o nosso coração tem que queimar e nós temos que saltar sabe que a língua chinesa e a hebraica é muito parecida tanto na questão da numeração como também das palavras elas são bem parecidas por ser orientais e o livro de Hebreus claro foi escrito em grego alguns eruditos acreditam que foi escrito em hebraico e que foi traduzido para o grego provavelmente se essa for a verdade a palavra exultação tinha esse sentido que tem tanto no hebraico quanto no chinês levantar as extremidades do céu é uma alegria incontida é como aquela da copa do mundo ou dos torcedores fanatos quando o time faz um gol e ele não aguenta ficar sentado esse é o sentimento que falar da vinda do Senhor tem que provocar em nós em nós caso contrário nós perdemos a exultação e se nós perdermos a exultação perdemos o capacete da salvação se perdermos o capacete da salvação nos desviamos já caímos no primeiro grande problema relatado na carta aos igreos na igreja você ouve mas não dá tanto problema não tem problema não tem problema mas aqui fala que se nós não tivermos esse espírito nós vamos ser como os filhos desmaiou como é que Josué e Caleb principalmente Caleb recebeu a notícia da herança da boa terra quando ele viu e olha que ele viu as dificuldades que havia na terra mas quando ele foi dar a notícia como é que ele viu ei são donos acho que foi assim o povo estava gritando que a terra era terrível que havia gigantes que devoravam aqueles que estavam ali somos como os gafanhotos aos olhos deles chegaram até irmão a gritando e impondo as suas condições querendo levantar o capitão voltar ao Egito aí você acha que quando Josué e Caleb se puseram na frente do povo e fizeram o povo calar como que eles fizeram isso? que tipo de espírito e de sentimento havia no coração de Deus? você acha que foi falando baixinho que foi sem vigor que foi sem anseio que foi sem passionalidade não foi com a exultação ei subamos nós vamos comer como pão disse gigantes porque o Senhor é conosco amém se nós perdermos a exultação nós vamos nos tornar negligentes e a negligência vai nos levar a ficar tombados no deserto todos nós aqui irmãos já passamos pela Páscoa já deixamos o Egito já cruzamos o mar vermelho mas será que vamos nos avaliando? será que vamos completar a carreira deixando o deserto? ou vamos ser deserdados na nossa Cádiz Barméia? então claro tem coisas que o Senhor vai requerir de nós que nós possamos nos encher do Espírito possamos exercitar os talentos que Ele nos deu desrespeitar os dons do Espírito Santo possamos ter né uma busca mais profunda por quebrantamento tudo isso é verdade mas eu tenho tanto na minha experiência como também pelo que eu tenho lido na palavra parece irmão que toda vez que quando a Bíblia tem que nos despertar quando ela tem que nos dar um chapalão ela sempre liga isso da vinda do Senhor Jesus o remédio de Deus para a nossa apostasia para a nossa frieza sempre é nos mostrar mais da glória de Cristo e do Seu Reino se esse sentimento for produzido dentro de nós eu falo isso aqui irmão com toda humildade e com senso da minha incapacidade porque eu sei que se o Espírito Santo não produzir isso em mim em vocês não adianta não mas eu queria que dentro de nós pelo Senhor eu falaria aos irmãos que nós pudéssemos ao terminar essa comunhão ao voltarmos para casa hoje ao estarmos juntos nesses dias está orando para que o Senhor produza esse sentimento dentro de nós ele dera se em uma das reuniões a gente saísse na rua pulando cheio da alegria daqueles que esperam da vinda do Senhor a ponto de deixar as pessoas pássimas o que que aconteceu? se o sentimento se a expectativa se o desejo de encontrar o Senhor foi infundido no nosso coração todas as outras coisas ele vai ajustar porque eu concordo com o irmão Barber querer fazer a vontade de Deus é o mais importante como ele vai nos guiar como ele vai nos ajudar é o seu nunca mas para querer fazer a vontade dele nós temos que querer temos que ansiar pela vida dele temos que ansiar ser aprovado por ele então temos que ter a resultação da esperança que o Senhor produza isso no nosso coração que ele põe o capacete da salvação e nos faça usar espalho que ele nos ajude eu não sei nenhum o seu cabelo se o paciente não sei porque o combinado era até umas 11 horas da noite pode ser meia noite você então amados com certeza com certeza eu creio que o Senhor vai dar graça da gente tocar na questão eu tenho um sentimento de repartir com os irmãos em relação a parábola das virgens a parábola dos talentos Mateus 24 25 alguns pontos eu tenho sentido assim tenho recebido muita luz em estudos em meditação diante do Senhor que eu tenho feito até com irmãos sérios que andaram com o Senhor que eu tenho lido mas essa preparação tem que ser feita a gente tem que ser despertado para a consciência do que pode guardar o nosso coração nesse tempo esse senso da vida do Senhor tem que ser produzido em nós senão nada vai abastar nada vai ser feito me seguindo a Pedro esse versículo que a gente citou também capítulo 1 versículo 16 porque não nos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz este é o meu filho amado em quem me comprasse ora esta voz vinda do céu nós a ouvimos quando estávamos com ele no monte santo temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem mais um monte irmão já que Jesus estava perto de cesareia de Filipe e diz que ele tomou os discípulos seis dias depois subiu a um alto monte foi transfigurado diante deles enquanto orava então se ele saiu o primeiro seis dias depois quantos dias da irmão o primeiro dia é quando ele Pedro teve a relação com ele no Cristo seis dias depois ocorreu a transfiguração quantos dias são sete sete dias no sétimo dia ele foi transfigurado Pedro disse assim para o Senhor um dia é como mil anos mil anos como de Adão até aqui quantos quantos dias de Deus passou seis dias no sétimo ele foi transfigurado o reino veio com poder aquela transfiguração era uma miniatura do reino porque antes de ser transfigurado ele disse há aqui alguns que se encontram que não passaram pela morte até vir até que vejam vir com poder o reino de Deus aí os mormons acreditam que tem um grupo vivo até hoje porque Jesus não veio ainda o reino não veio então eles ensinam que tem um grupinho aí alguns dos discípulos devem estar vivos até hoje mas aonde que se cumpriu a expressão do reino de poder seis dias depois seis dias depois Jesus foi transfigurado diante deles e aí Pedro chama aquilo de a vida o poder de nosso Senhor porque você tem o filho de Deus ungido como o reino do reino dos céus os vencedores do antigo testamento Elias e Moisés e os vencedores do novo testamento Pedro, Tiago e João e o reino do poder mas foi no sétimo dia o reino vem no sétimo dia então seis dias passaram desde Adon até agora os dias de Deus o nome mas não chega no sétimo aquele ato de Jesus era um símbolo profético como ele foi transfigurado no sétimo dia o reino vai vir no sétimo dia de Deus está chegando está chegando nós já inteiramos o sexto temos pouquinho até que nós possamos ver o reino de Deus vindo do tempo Pedro fala que ele deu a conhecer aos irmãos não seguindo fábulas inventadas mas ele foi testemunha disso agora para nós que não vimos o aspecto histórico simbólico do reino mas que estamos para aguardar a manifestação plena total e final desse reino ele diz nós vimos o fato que simbolizava vocês tem a palavra profética que vai nos guiar até esse sétimo dia vai nos guiar ao longo desse curso vai guiar a igreja a fim de que ela não se perca e ele compara a palavra profética ou seja irmãos eu queria dizer para os irmãos aqui não sei nem se eu consigo explicar isso mas estudar as profecias causa no nosso coração tem irmão que fala assim não eu amo o Senhor não precisa estudar profecias como é que você ama o Senhor e não estuda as profecias o Senhor Jesus quando estava falando o sermão do monte das oliveiras o sermão profético ele vai explicando com relação as três perguntas dos discípulos chega uma hora que ele fala assim quando vir o abominável da desolação que falou o profeta Daniel e aí quem lê entenda então Jesus apelou a Daniel aí você fala assim eu amo Jesus mas não quero ler Daniel mas você ama Jesus e não quer ler o que ele mandou você ler eu quero Cristo mas não quero as profecias mas foi Cristo que mandou ler as profecias foi ele que disse que bem-aventurado é aquele que ouve aquele que lê e aquele que guarda as coisas escritas na palavra irmãos como que nós podemos dizer que nós amamos a vida do Senhor e negligenciamos o que Deus como diz o irmão Pember no seu supremo propósito se dignou em nos dar a conhecer não estaríamos pecando desprezando as revelações que o Altíssimo de bom agrado ele não precisa revelar nada ele precisava porque Deus é Deus irmão uma fé cega sem explicar coisa nenhuma nosso dever como filhos e como servos e principalmente como criaturas de um Deus criador que tem direito total sobre nós é obedecer mas ele quer construir um relacionamento crescente em graça e conhecimento a respeito do seu propósito ele se dignou a nos revelar as profecias e nós achamos que não tem problema podemos ficar sem ler sem estudar aí Deus caminha por um arco no seu relógio profético e nós não sabemos por onde ele está indo sabe o que vai acontecer com nós? o que aconteceu com os judeus na primeira vinda eles não souberam reconhecer o dia da visitação a primeira vinda do Senhor Jesus tinha dia hora marcado tinha o ano o mês e o dia marcado 10 de abril de missão na 69ª semana do Daniel e havia até mesmo a revelação de como ele poderia ser reconhecido quando ele chegasse e se apresentasse como um Messias Zacarias disse eis aí vem teu reino montado em jumentinho cria de uma jumenta um manso e um deute e Daniel profetizou a data que isso ia acontecer e em Ezequiel capítulo 40 e 3 no capítulo 40 e 43 Ezequiel tem a visão do retorno da glória de Deus ele entrando dentro do templo de Deus exatamente no dia 10 de abril de missão tanto pela visão da glória entrando no templo como pela contagem das 70 semanas de Daniel desde o decreto para redificar os muros até a entrada do príncipe se oferecendo como rei da fila de Sião estava contabilizado tinha o dia mês dela mas os judeus viram tudo aquilo e não entendiam a comoção tomou o coração do Senhor Jesus quando ele se aproximava da cidade ele chorou dizendo Jerusalém quantas vezes eu quis ajuntar os teus olhos mas ele diz isso agora está oculto dos teus olhos porque não é que Deus escondeu porque Deus fez não Deus não esconde Deus não cega Deus não cega a visão de propósito não sabe por que porque mediante as muitas filosofias daqueles que haviam retornado da Babilônia para edificar a cidade para esperar o Messias olha o que eles se tornaram no final por colocar a tradição humana acima da palavra de Deus interpretar a palavra de Deus sem considerar a literalidade das profecias então os rabinos os fariseus e os saduceus faziam o que os teólogos modernistas estão fazendo hoje e quanto da corrente da cristandade do cristianismo está sendo levado por filosofia e não pela palavra então por conta da filosofia por exemplo você tem gente falando que o anticristo assentar no santuário de Deus é os irmãos assentarem ideologia que o anticristo já está aqui ele está no meu coração o que é isso? que interpretação é essa? quantas profecias tem na Bíblia? um grande erudito que fez uma pesquisa e descobriu que tem 1827 profecias se você agrupar elas elas ficam em 590 eventos principais qual que é a taxa de cumprimento até agora? 570 eu tinha se cumprido até o ano de 2002 então a taxa de cumprimento é de 98% agora eu faço uma pergunta esses teólogos essas pessoas liberalistas essas pessoas que misturam filosofia com a palavra de Deus que dizem que não tem problema que a profecia pode ser deixada de largo que dizem até que elas não são literais como é que eles explicam esse dado aqui agora? sabe dessas 570 quantas se cumpriram literalmente? todas todas as profecias se cumpriram literalmente então quem somos nós para dizer que as profecias não são literais? que elas não vão acontecer com o que é escrito? se todas só na vida do Senhor Jesus servem de 333 profecias se cumpriram durante os 33 aqui todas as profecias irmão são literais agora os judeus com o fermento deles reinterpretaram anularam a autoridade da palavra de Deus aí quando o Senhor Jesus chegou não souberam reconhecer por quê? porque eles misturaram a expectativa do coração orgulhoso e ambicioso deles com porções seletas da Bíblia não considerando a escritura como um todo e aí eles pensaram o Messias vem para governar mas não viram que o Messias vinha para sofrer eles viram o quê? que o Messias vem para governar por quê? porque estamos sendo oprimidos pelo Império Romano então começam a pegar a palavra de Deus e adaptar ela aos problemas que estão acontecendo eles não analisam os problemas à luz da palavra eles julgam a palavra à luz dos problemas os irmãos concordam comigo que a cristandade tem feito assim e os cristãos acham por exemplo covid 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 é um problema? está ou não está acontecendo e está causando problema no mundo? está aqui agora olha só duas coisas muito 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 claras que aconteceram quando despertou a pandemia primeiro teve irmão dizendo que o covid era o canal branco saiu um monte de vídeo na época dizendo assim olha o covid é o primeiro selo aberto ah mas por que? aí o irmão foi lá eu não sei dar um tirado eu não sei eu não sei eu acho que ele eu misericórdia falou que sabia ler dele aí foi lá pegou a palavra de Apocalipse 6 foi lhe dado um grande arco e uma coroa e saiu vencendo para vencer então a palavra arco é toxon em grego aí ele pegou o som fonético toxon e falou que era tóxico então com certeza o covid é o cavalo branco porque é algo tóxico o irmão meu covid vai ser vencendo para vencer acabou tudo milhões de pessoas assistiram ficar procurando ai vocês estão no primeiro selo irmãos aí quando não acontece os outros selos a palavra de Deus a palavra de Deus não é verdadeira gera incredulidade as pessoas falam assim ah esse livro aí é muito difícil cristãos perdem a fé por causa dos falsos intérpretes que misturam os seus conceitos humanos sem conferir toda a palavra de Deus depois teve um outro que cataram o versículo de Isaías 21 o governo mandou fazer lockdown ficar todo mundo dentro de casa oh você sabia que estava profetizado é é é isso aí aí falou lá oh Isaías 21 esconde-te povo meu entra para dentro da tua casa até que passe a ira do Senhor aí pronto já associou o covid a ira do Senhor e o lockdown ao mandamento de Deus mas saída não acabou faz dois anos só que quando você lê Isaías 21 cuidado você fica sabendo que aquilo ali na verdade é o que? é o juiz do Senhor sobre o anticristo quando ele voltar mas não considera nenhum contexto irmãos quanto mais a literalidade das profecias então faz aplicação a bel prazer isso impediu o povo judeu de ver o Senhor quando ele vê a primeira vez o descuido a negligência para com a palavra o estudo superficial desculpa que eu não vou falar mas é muito superficial as pessoas saem dando opinião elas formam opinião e vão na Bíblia achar uma justificativa para dar peso para a opinião humana delas você traduza em um livro de peso de um grande autor de um grande irmão e fala para as pessoas ah é muito complicado não é isso mesmo ah esse negócio de ficar estudando ali estudando apocalipse daniel contando semanas mil trezentas tardes e manhãs é complexo é mais fácil eu ouvir falar que o covid é um cavalo branco aí não acontece a coisa que era para acontecer e culpa o Senhor se decepciona se enfraquece as pessoas não querem como diz o irmão Deus não quer pegar esse livro aqui não não estudar porque isso aqui você tem que orar e tem que ler e tem que orar e tem que ler e tem que orar e tem que ler tem que pagar um preço aí o irmão mandou um áudio para mim por causa dessa questão do covid será que é verdade isso aqui pelo amor de Deus primeiro o texto está dizendo que saiu vencendo para vencer no grego esse vencer para vencer está no oroíso que indica que é um fato que vai acontecer esse cavalo não pode ser o anticristo e muito menos o covid pelo menos a sembra de Deus ainda pegava o arco que colocava no salmo 46 e falava que era o anticristo e você está falando que é o vírus o que é isso não pode ser como que ele vai sair vencendo para vencer então o vírus vai matar todo mundo como é que um vírus vence outra coisa a palavra usada do grego para coroa foi lhe dada uma coroa eu falei para o irmão você sabia que no grego tem duas palavras para coroa uma é de Ademata a outra é Stéphanos qual que é que é usada ali para o cavalo nossa eu não sabia aí de Ademata é uma coroa imperial é alguém que simplesmente impõe seu poder sobre o outro agora Stéphanos escreve como uma grinalda de um vencedor que lutou justamente a competição Stéphanos então ele venceu de modo justo o que já desbarata até a interpretação que é o anticristo o anticristo não é justo agora você está falando que é um vírus abre o youtube procura ver as interpretações que tem do apocalipse por que que eu estou falando irmãos além de nós termos que ser alimentados desse anseio desse desejo da vinda do senhor se nós não tivermos isso além de nós nos prejudicarmos nós vamos ver pessoas que amamos pessoas que poderiam ser ajudadas pelo aquilo que tem nos ajudado sendo prejudicados por essas falsas interpretações por que isso não somente não provoca nenhum anseio pela vinda do senhor como desmotiva como causa desprezo depois pela palavra de Deus leva as pessoas a duvidarem do que está escrito por que afinal de qual ser a vida pode ser interpretada de qualquer forma se eu não preciso estudar se eu não preciso vigiar se eu não preciso orar se eu não preciso me debruçar sobre a escritura então eu saio inventando qualquer coisa e gerando incredulidade gerando indiferença não irmãos por amor a nós e por amor a aqueles que nós estamos tendo contato a quem o senhor permitiu que a gente tivesse comunhão por amor a nós mesmos aqui a palavra fala para nós nos exortarmos mutuamente durante o tempo que se chama hoje quanto mais vemos que o dia se aproxima por que que é exortação por que que tem advertência por que o encorajamento mutu por causa do dia o dia em D maiúsculo então Pedro está falando aqui vou concluir já na segunda carta voltando aqui no versículo ele fala que a palavra profética é como uma candeia que brilha ele está dizendo se nós estudarmos as profecias vai haver uma luz como um farol nos dizendo para onde Deus está caminhando no seu trabalho o senhor Jesus fez muitas críticas aos judeus falando hipócritas vocês olham no céu sabem interpretar os sinais mas não sabem interpretar que tempo é esse o que está acontecendo Isaías havia dito que o Messias chegaria e abriria os olhos do céu coisa que nunca aconteceu no mundo o senhor curou tantos cegos os fariseus presenciaram não sabem interpretar ele diz que então Pedro diz que a palavra profética faz isso Deus anuncia de antemão para nós o que vai acontecer para gerar no nosso coração o anseio pela sua vinda a sobriedade para nos guardar daquilo que são as loucuras que o mundo tenta nos colocar o encorajamento diante da dificuldade porque se nós sabemos para onde as coisas estão indo não importa se é o Biden que ganhou se é o Trump se o Bolsonaro vai dar conta de resolver o meu problema nós sabemos para onde Deus está caminhando não importa se os Estados Unidos por exemplo quem diria que a China ia virar o que virou hoje na década de 70 por exemplo ninguém todo mundo achava os americanos achavam que o seu império comercial financeiro era inabarável mas a profecia bíblica já dizia que o ocidente vai cair e o oriente vai cair outro dia eu estava conversando com o Gustavo e eu falei para ele sabe qual o privilégio que a gente tem de ter a profecia bíblica é que os analistas os políticos os filósofos dependem de análises para saber onde as coisas vão vir eles acertam ou não mas na profecia entre os grandes outros privilégios como o anseio pela vida do Senhor santificação de sobriedade mas um outro grande privilégio é que nós temos a resposta para a história e nós sabemos para onde as coisas o que é porque nós não nos guiamos pelo que está em alta hoje por qual país está no poder por qual país governa por qual presidente por qual ideologia se pode se conhecer nós nos guiamos porque nós sabemos a que isso não vai falhar então se nós os irmãos estão percebendo a consequência prática disso é que se nós sabemos isso nós não vamos desenvolver com coisa que não vale a pena você vai se envolver com o que? com o lavismo com com a importância de conservadorismo vamos melhorar o Brasil uma classe intelectual vamos salvar a nossa pátria com uma classe intelectual aí o irmão vai deixa de reunir deixa de congregar deixa de amar de orar para ficar nos envolvendo com conservadorismo com campanha com isso para que quando ele está lá dentro enfiado deixa até de ser crente volta para o catolicismo porque ele entendeu agora como interpretar a vida a luz da filosofia quer dizer o que ele está fazendo? ele não está sendo guiado pela palavra profética porque se ele estivesse sendo guiado pela palavra profética ele saberia aonde realmente as coisas vão andar as pessoas às vezes às vezes falam mas essa palavra não fala e nos mantém no lugar que a gente tem que estar então ela é como um farol que nos diz para onde Deus está caminhando na história é interessante tem pessoas muito sérias estudiosos filósofos estudam profundamente para saber para onde a história está caminhando porque certas coisas acontecem como acontecem e ninguém tem explicação mas nós temos a explicação nós temos a palavra profética vai nos fazer amar a vida do Senhor vai nos manter sobriedade e vai nos dar espaços firmes na direção correta independente da maré que o mundo porque é como um farol que a pover está nos lutando mas aí para concluir ele fala assim e fazei bem atendê-la como uma candeia que brilha em lugar que lembrou quer dizer ela está brilhando fora de nós a candeia é algo que brilha fora de nós certo então quando nós estamos olhando para ela ela está brilhando e iluminando a direção que devemos andar só que Pedro fala que enquanto ela brilha fora de nós ela faz algo acontecer dentro de nós ela brilha fora de nós para que nossos passos possam caminhar de forma correta mas enquanto ela faz essa atividade nos guiando como deve ser nossa caminhada nosso tempo aqui nessa terra ela vai fazer também ao mesmo tempo alguma coisa dentro de nós ela faz com que o dia clareie até que o dia clareie e o que ela vai fazer e a estrela da alva nasça em os irmãos já viram a estrela da alva eu tive o privilégio de ver pouco tempo agora nunca tinha parado para observar a estrela da alva nesses dias eu fui fazer uma vigília com o irmão em Penápolis a gente saiu quatro e meia da manhã e aí a gente estava indo assim para uma região cheia de árvores no pasto e apareceu a estrela da manhã antes do sol então quando a estrela da manhã surge é sinal que o sol está vindo ela aparece antes do sol para dizer que o sol já está chegando todo mundo que vê a estrela da manhã sabe se a estrela da manhã está brilhando no céu é porque ela não vai romper porque ela sempre brilha quando a alvorada está para sair então se a estrela da alva é gerada em nosso coração significa o que? que o examinar da palavra profética além de nos dar uma direção segura em nós vai nos fazer ter expectativa pela alvorada está entendendo? é a mesma linguagem de Paulo de uma forma poética Paulo fala que o capacete da salvação é a esperança da salvação o autor de Hebreus chama isso de exultação da esperança e Pedro fala que a estrela da alva é o nosso coração ou seja o nosso coração vai começar a ter expectativa pelo amanhecer porque ele vai estar alinhado com a alvorada que está nascendo agora se nós não estudamos a gente não sabe o que está acontecendo por exemplo hoje o Hamas lançou mais de dezenas de mísseis sobre Israel estamos descobrindo que o Irã está por trás se nós ficarmos sem estudar a palavra profética nós vamos pensar é igual a nós mas se nós estudarmos a palavra profética nós vamos saber por que o Irã não vê Israel qual é a importância dessa guerra como isso se liga ao fim dos tempos como aquelas dez nações árabes do salmo 83 se correspondem com os movimentos lá no Oriente Médio agora e aí por exemplo só vou contar isso aqui para dar um exemplo para os irmãos o irmão falou para mim não, mas o Irã vai cair o Irã vai desaparecer daqui a pouco tempo eu falei por que você pensa isso? não, porque está acabando o petróleo está acabando o petróleo então o Irã vai desaparecer eu falei irmão, não vai não não, mas como é que você sabe? porque está escrito que a Pérsia vai atacar Israel junto com o anticristo e a Pérsia é o Irã então não interessa o que a política do mundo está falando o que os economistas estão falando que vai acontecer irmãos eu sei para onde a história vai andar eu não estou confuso você está entendendo? nós não vamos ficar confuso nós não vamos nos envolver com aquilo que não vale a pena nós vamos ser sóbrios ah, vai acabar e aí quem sabe se o Irã cair e aí os outros países ficarem livres quem sabe alguma coisa melhor aqui para o ocidente fique mais fácil para nós aqui sem aquelas ameaças que fazem o ocidente e a ONU gastar tanto irmãos tem essa esperança mas como é que você vai ter esperança de uma coisa dessa se a palavra profética de Deus diz para você quais são as nações que estarão de pé descreve até os movimentos que elas vão fazer os irmãos estão entendendo irmãos eu não estou querendo dizer que todo mundo tem que virar mestre tem que saber todos os detalhes mas nós temos que ter amor irmãos pelas coisas que estão aqui a gente fala que ama a vinda do Senhor mas não sério a gente passa 5 horas na frente da TV assistindo coisas filmes séries de Netflix aí lockdown não dá para fazer vamos colocar um monte de séries aqui na Netflix para assistir entende tudo sabe toda a sequência todo o roteiro das séries da Netflix se perguntaram irmão você pode me falar um pouquinho a respeito do Salmo 83 o que você pode me dizer de Edom a bacia onde Deus lava os pés não sei não você pode me dizer de Ezequiel não sei nada o que você pode me dizer das 2300 saias de manhã não sei nada mas você ama o Senhor não ama irmão você ama a vinda do Senhor amo o Senhor Jesus falou assim aquele que guarda a minha palavra e obedece esse é o que me ama quanto tempo que tem vazia a palavra principalmente a palavra que fala da vida dele tem no nosso coração então irmãos que o Senhor produza esse sentimento em nós que ele gere em nós o sentimento de querer encontrar e constrange o nosso coração a amá-lo de tal forma que só o mencionado ainda nele já nos faça querer por lá de a vida como o irmão o Bernardo canta não é o Bernardo o Bernardo meu coração se apraz Jesus só em pensar o dia e tal prazer será maior quando o teu sembrão o seu amor só em pensar só de pensar eu sou tomado de uma alegria que eu não sei explicar que o Senhor irmãos continue falando o nosso coração os ajude amém 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 obrigada pela tua palavra aqui nessa comunhão obrigado senhor por desejar por fazer saber da tua vontade amém 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 Sim, sim. Precisamos do Senhor para continuar caminhando a nossa jornada. Verdade. Obrigada, Senhor, por cada irmão aqui hoje. Amém. Por tanta alegria, Senhor, que nós nos negocijamos qualquer coisa. Amém. Todo o amor, toda a honra, toda a glória seja dada para nós. Senhor, Senhor, amém. Senhor, continuamos abençoando a não recorrer das horas e deixar de dar a nossa comunhão. Amém, Senhor, amém. Senhor, abençoe o nosso material. Amém. E que o Senhor também continue onde que está o nosso Espírito lá. Amém. Amém. Se nós te pedimos, Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigada, Senhor, pela tua bendita. Amém, Senhor. Os ajude-me-me-me-me. Amém.